O Orpanato está assustador. Gente, vocês ouviram o barulho? Que barulho? De lá de baixo. E a gente quer saber se vocês querem vir junto. Vamos lá. Mas Mosca não tem medo. Que fofinho! Que graça! Deixa eu segurar. É menino ou menino? Agora, eles precisam decidir o que fazer. A gente vai ter que se virar. Melhor não vai ela lá pra cima. Sujou, a Letina tá vindo! Nesta terça, nove da noite, Chiquititas! Chiquititas!